Com a presença de representantes da advocacia, como a diretora tesoureira da UAB Piauí, Georgia Magalhães, o conselheiro federal Mário Roberto de Araújo, da UAB Piauí, o presidente do Conselho Federal de Fisioterapia, Roberto Cepeda, o consultor nacional de deficiências da Organização Pan-Americana de Saúde, Lenildo de Moura, o assessor internacional da Fiocruz, José Paranaguá, e o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia do Piauí, Marcelino Martins, a reunião teve como objetivo mostrar a importância do trabalho de prevenção e recuperação realizados pelos fisioterapeutas. Passaram-se 10 anos, foram editadas algumas políticas públicas no Brasil, nos estados, nos municípios, e nos surpreendeu quando saiu o resultado agora da atapulação dos dados do censo de 2010, que trouxe 23,9% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência. Mas a nossa Secretaria de Planejamento lá no Piauí, a CEPRO, fez uma pesquisa lá independente e ainda veio com um número maior, de 27%. Então, são situações gravíssimas, essas pessoas não estão tendo a assistência necessária, muitas estão morrendo, posso até dizer, morrendo à míngua, nas periferias das grandes cidades, e que se a OAB continuar a dar este apoio, e com o que já dentro da própria Constituição brasileira, como eles falam aqui, eu acredito que nós teremos que cobrar dos gestores, tanto a nível nacional como estadual e municipal, porque nós não podemos mais estar fazendo isso com essa população. Entendemos que hoje o deficiente, ele merece toda a nossa atenção e o nosso cuidado, e que nós podemos contribuir muito para melhorar essa situação dentro do país, levando à integração do deficiente, à autonomia e à prevenção, para evitar agravos e fazer com que ele amanhã ou depois seja excluído da sociedade. O assessor internacional da Fiocruz, José Paranaguá, comentou que a reunião foi produtiva e vai gerar reflexos internacionais. É uma bandeira importantíssima e com reflexos da maior expressão no contexto internacional. E para a Fiocruz, participar dessa iniciativa é uma satisfação e algo condizente com a sua tradição de defesa dos direitos à saúde no nosso país. Foi de fundamental importância essa iniciativa do Conselho, da OAB, de levar adiante essa importante reivindicação dos fisioterapeutas. Nós temos a Convenção da ONU, a OAB tem sido muito dedicada à implementação pelo Brasil dessa Convenção, que assegura os direitos das pessoas com deficiência, e o que se discutiu aqui hoje foi justamente isso. Por isso que a atenção à sua saúde, aos cuidados com a pessoa com deficiência, dos seus direitos, é de fundamental importância justamente para que o Brasil possa implementar o quanto antes essa Convenção da ONU. Atenção da ONU